Ah, vai começar. Agora sim! Projeto W! Olá, pessoal! Eu sou o Mathieu Côté. Eu sou o Head de Partnerships no Behavior. E hoje eu estou super emocionado para trazer a nossa segunda colaboração com o Capcom para ampliar o conteúdo de Resident Evil no Dead By. Agora, esse novo capítulo vai ser maior e mais profundo com a introdução de três novos caracteres e três novos personagens da franquia vão ser colocados juntos e vão colocar adições no mapa da delegacia também. E só é possível fazer isso no Dead By Daylight, ele falou. Big Family Reunion. Grande reunião de família. Ele agradece pela recepção dos fãs quando revelaram o projeto da W. Agora ele vai contar mais para a gente. É um segundo capítulo em que ele é fã, então é por isso que ele está feliz. Então vamos falar sobre o conteúdo do Dead By Daylight. Agora eles vão mostrar para nós. Rebequinha! Que linda que ela está! Ah, já tinha vazado que era a Rebeca, mas... Rebequinha! Olha a Eida! Gente, que aleatório! Olha a Eida! Olha a Eida! Olha a Eida! Olha a Eida! Legal, hein? Tá legal, hein? Tá legal, hein? Vamos começar com as duas sobreviventes para este capítulo. As duas sobreviventes são Aida. Aida. Ela tem os perks que fazem ela se adaptar a qualquer situação. A segunda sobrevivente é a Rebeca Chambers, a prodigora de bioquímica. As pernas únicas são a habilidade de suporte como médica de Star. E o fato de que ela é uma pessoa muito rápida. E ela é médica, né? Então... Aí foca no Wesker. Ele vai usar as habilidades super-humanas para se mover em velocidade incrível. O Wesker pode estrangular, jogar, ferir... Tem que ter algum tipo de infecção, senão não é Resident Evil. E o Dash dele é infectado pelo Uroboros. E aí vai fazer os survivors ficarem lentos. Aí eles têm que achar spray. E ele vem com três perks exclusivos. como um elite super-human e um grande esquema. Também vem com a nova release, algumas mudanças de vida para a Raccoon City. Eles fizeram também mudanças no mapa da delegacia. E agora vão ser dois mapas separados. A leste e a oeste. E o hall vai continuar presente nos dois. Ah, vai ter a parte de fora também. E eles melhoraram a navegação também. Aumentaram mais o espaço para melhorar o gameplay e as perseguições. E reduzir também os... De ficar sem saída. E para o pessoal da Steam. Ah lá, vai ter o bando. Ah, meu cartão de crédito vai cantar, hein. Ó, ainda não tem a data. Não tem a data ainda não. Então...